Hoje eu vou começar o vídeo com aquele clichê, e se fosse o PT? E se fosse a Dilma? E se fosse o Lula? Será que não aconteceria nada? Vocês estão sem entender porque eu tô perguntando isso no começo do vídeo, né? Mas a explicação é bem simples. Assim como o Michel Temer fez, o Jair Messias Bolsonaro também cometeu as famosas pedaladas fiscais que foram responsáveis pelo impeachment da Dilma em 2016, mas que poucos dias depois de ela ser impeachmada, deixou de ser crime. E o Jair Messias Bolsonaro em seu primeiro governo também cometeu as chamadas pedaladas fiscais, que foram chamadas aí pelo portal Valor como um drible. Antes de vocês perguntarem por que o Bolsonaro não vai sofrer impeachment por conta disso, vamos assistir o vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Lembra vocês que se vocês gostaram desse vídeo, eu queria pedir que lá no final você deixasse like ou deslike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo sempre conteúdo aqui, na descrição desse vídeo tem o link do Apoia-se, e as contas bancárias que vocês podem colaborar pra ajudar esse canal a se manter independente e ativo aqui na plataforma do YouTube, já que ele não tem monetizado nosso canal corretamente e nem tem entregue os vídeos, mas o trabalho não pode parar. Se vocês quiserem ajudar de outra maneira também, tem essas camisas aqui, ó, da loja do canal aqui, que vocês podem estar acessando aqui através desse site, lojadohistoriador.com. Por apenas R$ 39,90 você adquire essa camisa e ajuda o nosso trabalho a se manter independente aqui na nossa plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, quer dizer que o Jair Messias Bolsonaro cometeu as tão famosas pedaladas fiscais que acabaram sendo responsáveis pelo impeachment da Dilma Rousseff. Quem estuda um pouco sobre a história do Brasil, quem entende um pouco sobre a questão econômica e fiscal e o que supostamente teriam sido as pedaladas fiscais, sabem que isso é uma coisa normal que aconteceu no Brasil desde o governo de Fernando Henrique Cardoso com uma certa frequência. Inclusive aconteceu no governo da Dilma também, aconteceu em outros governos do nosso país. Não só acontece no Brasil também, acontece em outros países do mundo, só que por conta justamente dessas pedaladas fiscais entre 2013 e 2014, a Dilma Rousseff acabou sendo impeachmada, né, teve o seu processo de impeachment aceita ainda no final de 2015 e acabou sendo consumado sua impeachment no ano de 2016. O que é mais impressionante de tudo isso é que o Bolsonaro, um dos críticos à época das pedaladas fiscais, em seu primeiro ano de governo, pedalou em 55 bilhões de reais. Carleta, você vai dizer então que o Bolsonaro tenta sofrer impeachment? Você não criticou, por exemplo, que a Dilma sofreu impeachment por conta disso? Bom, primeiro que o Bolsonaro não vai sofrer impeachment porque a pedalada fiscal não é mais crime. Houve uma flexibilização das leis aí, eu vou mostrar pra vocês já já, e deixou de ser crime poucos dias depois da consumação do impeachment da Dilma. Segundo, a minha crítica aqui, na verdade, é justamente por conta da hipocrisia de o Bolsonaro e o governo dele estarem fazendo a mesma coisa que ele acusou no passado de ser uma irregularidade. Mas vamos lá entender um pouco sobre o que aconteceu aqui, tá? No governo Bolsonaro agora em 2019 foram cerca de 55 bilhões nas pedaladas fiscais, mas o jornal Valor do Grupo Globo chamou essa situação, aí essas pedaladas de 55 bilhões de reais de drible. Usadas como justificativa para concretizar o golpe parlamentar contra a Dilma Rousseff do PT, as chamadas pedaladas fiscais, apelido dadas manobras contábeis que não estão previstas no orçamento, realizadas entre instituições do próprio governo, no período do ano do governo de M.C. Bolsonaro, sob a batuta do ministro Paulo Guedes, chegaram a 55 bilhões de reais. O valor é superior às operações realizadas no governo da Dilma, de R$ 36,07 bilhões em 2013 e R$ 52 bilhões no ano de 2014, respectivamente, e que motivaram o processo de impeachment produzido por Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, a mando do PSDB. Segundo a reportagem que foi divulgada nesta quarta-feira no Valor Econômico, que pertence ao Grupo Globo e que agora chama a manobra de drible, O maior volume de gastos fora do limite constitucional foi de R$ 34,4 bilhões pago a Petrobras, pelo acerto de conta das negociações feitas com o Tesouro em 2010. Além disso, o governo teria usado outros R$ 11,7 bilhões em repasses a estados e municípios decorrentes do leilão do pré-sal. Outro gasto extraordinário foi de R$ 7,6 bilhões emprestados à empresa Engepron, que gerencia os projetos de construção de corvetas, um tipo de navio de guerra. Pedaladas. Vamos entender um pouco sobre isso aí que eu falei pra vocês, que não é de agora que acontece isso. O governo de Fernando Henrique Cardoso já praticava as pedaladas fiscais também e não foi algo fora do normal, só com a Dilma que a lei foi interpretada de outra maneira. Pedaladas fiscais. Principal motivo jurídico para o afastamento da Dilma Rousseff, as chamadas pedaladas fiscais, são realizadas desde 1994, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo os números do Banco Central do Brasil, no fim do ano de 2001 e 2002, pois o governo de Fernando Henrique Cardoso, essas manobras aí somaram quase R$ 2 bilhões. No caso da Dilma, o Tribunal de Contas da União entendeu que o Tesouro Nacional teria atrasado voluntariamente o repasse de recursos para a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para o pagamento de programas sociais como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, benefícios sociais como o abono salarial, o seguro-desemprego e subsídios agrícolas. Dois dias após o impeachment da Dilma, o Senado Federal, responsável pelo julgamento da petista, sancionou uma lei que flexibilizou as regras para a abertura de créditos suplementares sem a necessidade de autorização do Congresso, legalizando assim as chamadas pedaladas fiscais. Então, para quem me ia perguntar no vídeo aí por que o Bolsonaro não vai sofrer o processo de impeachment, assim como o Temer também não sofreu, o motivo é simples. Dois dias depois que a Dilma passou pelo processo de impeachment, as pedaladas fiscais deixaram de ser ilegais, mesmo ocorrendo já desde 1994, há mais de 20 anos no Brasil. E aí fica claro para vocês, quando a gente vê uma situação dessa, se envolvendo o Bolsonaro, a hipocrisia dessa elite que se juntou para tirar a Dilma Rousseff do poder e para afundar o país nessa desgraça econômica, política e social que a gente tem visto, onde basicamente o governo tem sido feito para ricos, brancos e pessoas favorecidas. O negro, pobre, favelado, que se ferre. Eu queria pedir a vocês, inclusive, que fosse aqui no primeiro comentário fixo desse vídeo e lesse a reportagem lá, tem mais algumas informações. Mas eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo. E como eu iniciei lá no vídeo a pergunta, e se fosse o PT, será que dos dias após o impeachment do candidato que estaria concorrendo com o PT realmente teria também aí uma sanção de lei que legalizasse o motivo pelo qual o presidente anterior foi impeachmado? E se fosse o PT, será que a população aceitaria calada, como está aceitando com o Jair Messias Bolsonaro? E se fosse o PT, será que a Rede Globo chamaria de drible? Queria que vocês respondessem aqui embaixo para mim, por gentileza. No mais, se você gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E como eu sempre digo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!